Vou trazer pra você daqui a pouquinho um vídeo desse político, que na minha opinião é um canalha, um criminoso, ele não foi preso à toa não, só por esse vídeo que você vai ver daqui a pouco aqui, ele já poderia ter sido preso, já poderia sim, porque é um sujeito que ele utiliza aquele discurso vagabundo pra poder legitimar o seu ódio. Nosso canal, ele tem um objetivo fundamental, a gente faz um trabalho de combate à desinformação, a gente faz um trabalho de combate ao discurso de ódio, o nosso objetivo aqui, a gente tem vídeo todo dia aqui, como você sabe, e o objetivo principal é trabalhar com conteúdo educativo, conteúdo informativo, tendo como forma de consolidar a nossa democracia, é o objetivo do canal, É pra isso que a gente tá aqui todos os dias, e esse discurso de ódio precisa ser combatido cada vez por mais e mais pessoas, a gente não pode permitir que o nosso país se transforme no que eles querem transformar. É claro, você sabe disso, a gente tem vídeos aqui, a gente tem uma forma descontraída de falar, a gente leva as coisas de uma forma leve aqui, mas o trabalho é muito, muito sério. Vou trazer aqui no vídeo todas essas informações ligadas à prisão desse sujeito e ao comportamento dele, ele é deputado estadual pelo Estado do Espírito Santo, foi o segundo deputado mais votado pelo Espírito Santo. Só que antes eu quero trazer um recadinho rápido aqui pra você. Você conhece a editora Cotter? A editora Cotter, na minha opinião, é a melhor editora de médio porte do Brasil, e agora a Cotter, ela tá fazendo uma promoção muito legal, que é o Prêmio Cotter de Literatura. Então você que tem poesias, você que tem contos, crônicas, romances, eu vou sugerir pra você, envia os seus originais para a Cotter, desde que não foram publicados, lógico. Pra você participar dessa premiação, tem que ser conteúdo inédito. E o que vai acontecer? Você vai concorrer a 9 mil em prêmios, você vai ter a publicação do seu livro, você vai ter entrevistas, tem o lançamento do seu livro na Bienal de São Paulo, tem até o dia 5 de abril pra você enviar pra eles os seus originais. Nesse endereço de e-mail, originais.cotter.com.br Eu conheço a Cotter, confio muito no trabalho deles, inclusive esse último livro aqui, que eu fiz a edição dele, fiz a edição executiva dele, foi pela Cotter, participo desse livro também. Então o meu convite é pra que você mande os seus originais pra Cotter, e desejo boa sorte pra você. Salve progressistas, eu sou o Clayson, peço pra você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, se inscreva no canal, por favor, não se esqueça de dar essa moral aqui pra gente. A sua inscrição é muito importante, a gente precisa melhorar as médias de inscritos aqui no canal, a gente tem cerca de 40% das pessoas que acompanham os nossos vídeos que não se inscrevem no canal. E isso é muito importante pro nosso trabalho. Então avalia essa possibilidade de você se inscrever aqui no canal. Vou trazer agora pra você esse vídeo, e logo depois do vídeo, as informações acerca da prisão desse sujeito. Mas presta atenção, tome aí um remédio pra você lidar aí com uma situação que vai te dar embrulho no estômago, vontade de vomitar. Assim que criou os animais, Deus colocou todos eles juntos numa floresta. Pra não interferir na administração da floresta, Deus disse que eles democraticamente votassem em quem deveria administrar a floresta. Antes, quem administrava a floresta eram os porvos. Porém, cansados de tantos desmandos, as onças se rebelaram, e durante 20 anos foram elas que tomaram conta da floresta e de todos os animais, em barras de aço. Terminados esses 20 anos, as onças, exaustas de tantas críticas, entregaram pra quem quisesse governar. Inicialmente, seria uma raposa velha, mas por causa de um problema de saúde, a raposa velha morreu. Um chacal assumiu seu lugar. Depois disso, vieram outros animais, como a hiena, que dizia que iria caçar os animais marajás, e etc. A cada lição, o rato concorria, mas não ganhava nada. Até que um dia, ganhou pela insistência, prometendo transformar a floresta no melhor lugar do mundo. Durante oito anos, o rato fez a floresta o que bem quis, e só roubou a comida dos outros animais. Afinal, a natureza do rato era essa mesma. Não podendo mais ser o chefe, colocou a anta em seu lugar, mas a anta só fazia besteiras. No segundo mandato, a anta foi tirada antes do tempo, e o morcego assumiu por dois anos. Acusado de todos os roubos e comprovado que havia roubado, o rato foi preso. Mas a vida do rato não era tão ruim. Vez ou outra, recebia a visita da galinha, que tinha um cérebro pequeno, e só servia mesmo pro abate. Vieram novas eleições. Os animais cansados de tantos anos de roubadeira, votaram no leão. Ganhou lavada. Assumiu a floresta, pra descontentamento dos jumentos, dos burros, das bulas, pacas e hirras, que ainda apoiavam cegamente o rato, mesmo sabendo que ele havia roubado. É que o rato, durante a sua gestão, dava caroços pra esses animais, enquanto os frutos mesmo iam pros seus amiguinhos, ratos também. O leão começou a mudar a floresta. Comida já não desaparecia. Muitas modificações foram feitas e a floresta avançava. Mas isso causou descontentamento nos outros ratos, que então armaram uma armadilha contra o leão. Pediram a nove abutres que dessem um jeito de inocentar o rato. E assim eles fizeram. O rato saiu da gaiola, se dizendo o animal mais santo da floresta. Os jumentos, os burros, as bulas, as pacas e os viados fizeram uma grande festa. Enquanto o leão governava, os abutres faziam de tudo pra atrapalhá-lo. Interferiam em cada decisão. Mas pra isso usavam um viado, que a toda hora entrava com algum pedido absurdo. O leão não queria ferir as leis da floresta. Mas algumas decisões foram tomadas pra impedir o avanço dos ratos. E o leão consultou as onças, os patos e os pássaros sobre a possibilidade de intervir. Mas, infelizmente, as onças já não eram mais as mesmas de antes. Haviam se transformado em gatinhos medrosos. Os patos até que tentaram, mas sozinhos não poderiam fazer nada. Já os pássaros, que lástima! Não havia entre eles um líder que tivesse a coragem de uma águia. E não passavam de pombos, daqueles que cagam em tudo. Não cantam e só enchem o saco. O líder das aves era um avestruz, que enterrou a cabeça no buraco no chão. Deixaram o leão sozinho. Enquanto isso, os canários, cantores e os pavões, acostumados à vida fácil e a receberem os alimentos de graça, faziam propaganda contra o leão, ajudados pelos papagaios. Novas eleições vieram, os abutres deram um jeitinho de manipular o resultado. E o rato foi eleito o rei da floresta novamente. E ai de quem falasse alguma coisa! Um dos abutres mandava prender na mesma hora. Instalou-se uma ditadura na floresta, para a tristeza e indignação da maioria da fauna. Conhecia-se um dos burros, das antas, das bulas, dos ratos, papagaios, covos, serpentes, abutres e pacas. O leão triste foi para uma floresta distante. Enquanto isso, o rato voltou a roubar como nunca antes. Colocou todos os animais que haviam colaborado com ele na sua administração. E esses eram os que mais faziam besteiras. Por exemplo, para tomar conta da justiça, colocou um porco, acostumado nos ambientes mais laminhados. Na cultura, colocou a gralha. E na economia, colocou um jumento. Assim, a floresta começou a desandar. Os animais, aos poucos, foram padecendo de tristeza. Enquanto a floresta era devastada pelo que havia de pior na palma. Mas Deus, olhando com tristeza, tudo isso falou. Um dia, leão, você vai terá de voltar. E mais forte, você vai rugir mais forte. A floresta vai reagir. E cada um dos animais que ajudou a destruir a minha criação vai pagar caro por isso. Inclusive, os que te traíram ou se apovardaram. Que a minha justiça seja feita. E não a dos abutres. E todos os animais se animaram. Porque Deus é Deus. Responde uma questão aqui nos comentários, por favor. Põe aqui nos comentários. Responde pra mim. Você acha que é possível alguém fazer um discurso mais canalha, mais vagabundo do que esse? Você acha que um ser humano pode rastejar mais do que esse sujeito? Esse é o político deputado Capitão Assunção. Bom, acho que não precisa dizer que ele é do PL, né? Do partido PL. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele declarou como presidente de uma cidade o homem que assassinou Chico Mendes. Depois da repercussão, aparentemente, o PL voltou atrás desta decisão. Mas eu quero chamar a atenção para alguns fatos sobre esse partido. Está aqui no meu caderninho. Quase metade da bancada do PL nesta casa é alvo de investigações. Um deputado distrital do PL hoje responde a inquérito por violência sexual. Outro deputado federal do PL foi denunciado por violência doméstica. Outro deputado do PL do Paraná é investigado por rachadinha. O ex-vice-presidente estadual do PL de São Paulo é investigado por abuso sexual de suas netas menores de 14 anos. No Rio de Janeiro, mesmo após denúncia de estupro e assédio, o PL manteve como candidato um ex-vereador que hoje está preso. E segue. Os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro estão relacionados a alguns deputados do PL que estão sendo investigados. Outro deputado do PL está sendo investigado por ter chefiado um esquema ilegal de espionagem e monitoramento na chamada ABIN Paralela. O PL, formalmente, como partido, entrou com um questionamento na justiça eleitoral sobre o resultado das eleições. O atual presidente do PL recentemente ficou preso, com o tempo, por porte ilegal de armas. A relação da família Bolsonaro, hoje filiado ao PL, os filhos e o próximo ex-presidente, com milícias e grupos de matadores no Rio de Janeiro, é conhecida. Então, calma aí. Resumo. Violência sexual, assédio, pedofilia, corrupção, tentativa de golpe, crime de fake news, milícia digital, propagação de ódio. Tudo investigado e, obviamente, as pessoas têm o direito de se defender. Agora, com detalhe. Tudo feito por homens de bem, em nome de Deus. Essa é a mistura de política e religião que, provavelmente, Michele Bolsonaro faz referência. Eu tô gravando o vídeo praticamente na madrugada, tá? Então, as informações que chegaram nessa noite, elas ainda não dão conta do motivo da prisão. O que as informações que chegam, nós vamos trazer aqui pra você e você vai, com certeza, ser informado aqui, atualizado de tudo que tá acontecendo. O que se sabe é que ele foi levado pra sede da Polícia Federal lá em Vila Velha, na Grande Vitória. E, apesar dessa motivação da prisão não ter sido revelada, o partido deveria falar a respeito disso, mas o partido já confirmou a prisão. Ele vai seguir para o quartel da Polícia Militar, em Maruípe, em Vitória, e ali ele deve passar pela corrigidoria da corporação. Eles têm um plantão lá 24 horas e eu acredito que a essa hora da manhã já deva ter passado por esse pessoal aí de corrigidoria e tudo mais. O que eu quero trazer pra você como informação adicional, tá? Ele começou a usar uma tornozeleira eletrônica no dia 15 de dezembro do ano de 2022. E o ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Federal, passou então a monitorar esse sujeito. Ele passou a usar esse equipamento após uma operação da Polícia Federal, que foi realizada no Espírito Santo, no Distrito Federal, depois mais sete estados, no Acre, no Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. Ele é suspeito de participação em atos antidemocráticos e também de milícias digitais. Ele tem envolvimento em esquema de divulgação de fake news e também de ataques a ministros do Supremo. A minha pergunta é essa. Você acha que um sujeito desse, ele faz parte do jogo democrático? Você acha que xingar as pessoas e atribuir esses apelidos, tratando pessoas da sociedade, da política, autoridades como animais, você acredita que esse discurso seja um discurso adequado? Eu tô trazendo aqui pra você um discurso. Esse vídeo não é de agora não, tá? Já faz um tempo. E esse sujeito, ele realmente se sente acima do bem e do mal, se sente, como se diz no termo popular, a última bolacha do pacote. Com um discurso vagabundo desse, um discurso canalha desse. Muitos, a essa hora da manhã, já se pronunciaram. Magno Malta, gente do PL, dizendo que é injustiça, que Alexandre de Moraes isso, que o STF é aquilo. Mas a gente ainda tem que explicar pras pessoas que liberdade de expressão não significa liberdade de cometimento de crimes. Não significa liberdade de agressão. Mas coloque aqui o seu comentário. O que você acha a respeito disso? Não se esqueça de dar o like no vídeo e, por favor, dá essa moral pra gente. Se inscreva aqui no canal. Faça sua inscrição aqui. Nosso trabalho é diário com esse objetivo de combate à desinformação, de combate ao discurso de ódio. Todos os dias estamos aqui trabalhando pra tentar consolidar essa democracia tão atacada pela extrema direita brasileira. Também peço pra você que chega no final dos vídeos pra que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar de várias formas. Nós estamos no último dia da nossa meta aqui do mês de fevereiro. Você pode ser um apoiador do nosso Apoia-se. Apoie o nosso trabalho. Veja essa possibilidade. Seja um apoiador do nosso Apoia-se. Você também pode ser membro aqui do nosso canal. Tem aqui, seja membro. Você pode ser membro do nosso canal, que é uma forma de você nos ajudar. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Qualquer valor. Se você percebe que a gente entrega conteúdo pra você de qualidade, informação de qualidade. Estamos aqui. A gente trabalha na madrugada, do que for, pra trazer informação pra você de qualidade. Você pode nos ajudar por intermédio de um Pix. O Pix é qualquer valor. O valor que você puder, tá? Se você puder e se você quiser, né? Qualquer valor pelo Pix ajuda muito o nosso trabalho. Grande abraço. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.